A Cepheira é o shopping das cores, sempre com tudo que você precisa na hora de dar aquela renovada aí no seu imóvel ou até mesmo no seu carro. Você sabe que aqui eles têm a linha completa para tudo isso. Hoje eu quero falar de um produto imperdível que na hora de reformar, de fazer pintura principalmente, você tem que ter aí na sua obra. Principalmente se você tem porcelanato em casa, que o porcelanato a gente sabe como é que é, né? É aquela coisa que não pode cair nada, tem que tomar muito cuidado com o que vai limpar, tudo isso. É esse produto aqui, que é o Protepiso, tá? Eles têm o Protepiso assim, eles têm também aquele de papelão. Esse aqui a diferença é que ele também protege contra a umidade, então é muito legal, tá? Tem esse daqui de 12 metros, tá? 85,30, 12 metros quadrados e o de 25 metros quadrados, 156,10. Deixa eu falar pra você também de um produto novo muito legal, uma linha nova que acabou de chegar, que é essa aí, ó. É a Cia Color. Uma tinta sensacional, aliás, é a linha completa. Tem massa corrida, tem tinta. E o bacana é que ela tem um custo-benefício sensacional. Quer ver, ó? Pra você ter uma ideia. Acrílico fosco, 18 litros da Cia Color, só 208 reais. Não esqueça que a entrega é grátis pra toda a região e você também pode parcelar suas compras em até 10 vezes nos cartões. Tem a loja aqui de Piracicaba, onde nós estamos na 31 de março, 1669. Tem em Americana, tem em Santa Bárbara do Oeste, tem em Limeira, tem em Sumaré, ou seja, tem sempre uma pertinho de você, a Sefero Shopping das Cores.